Sou o Kleber, moro em Goiânia, trabalho atualmente como entregador de aplicativos, delivery. Vou fazer um modão aqui dessa dupla que eu sou fã, fã de paixão, de carteirinha mesmo, que é o Bruno Marrone. Espero que vocês gostem aí. É mais ou menos assim. Eu não vou te olhar nos olhos, tenho medo. Eles podem revelar o meu segredo, eu pensava estar curado, foi engano, tudo errado. Pois foi só te ver de novo, pra eu não resistir, vou fingir um esforço sub-humano. Que faz tempo te esqueci e não te amo, não vou levar essa mentira até o fim. Até não restar em mim nenhum traço desse amor. Eu não posso me entregar à tentação, que é o meu pobre coração, trouxe tanto desabou. Eu vou te jurar, que não é mais minha amada, mas que não me oponho em nada. Se quiser ser minha amiga, eu vou te dizer, que não amo esses sentimentos. Se preciso for inventos, se preciso for invento, que tem outra em minha vida. É melhor te evitar, reprimir os meus desejos. Um adeus, nada mais, sem o gosto dos seus beijos. Aô, roda! Valeu, moçada! Mais ou menos isso aí.